Essa é a IZD Carnaval 2024 Vou falar agora com o João Vitor João Vitor Ferro Que é vice-presidente Diretor de Carnaval Tem poucas funções né João Vitor Bastante, bastante responsabilidade Mas junto com um tipo de direção aí Bacana a gente dá conta Bom, tava te perguntando aqui no off né Esse retorno do camisa Por especial a força, o nome camisa verde branco O que mudou nesses últimos anos O pré-carnaval de vocês Agora está no especial Na verdade a responsabilidade agora é muito maior Mas a gente continua Com a mesma leitura De administração, de formato De fazer carnaval A gente continua reestruturando a escola Camisa é uma escola potente É um nome muito quente Então a responsabilidade é muito grande Mas a gente tá vindo com o pé no chão Estruturando pra gente conseguir se manter No grupo e quem sabe Alguma colocação bacana né Bom, quando tem crítica a gente também fala Enquanto tem elogio também O pessoal aceitou bem o enredo Como é que a direção da escola entende isso? Cara, hoje assim A gente tenta tomar as melhores decisões Pra nossa comunidade Pra nossa escola Eu fiquei muito feliz Assim como o resto da direção Porque a escola Camisa verde branco Abraçou a proposta de enredo Entenderam a proposta Tem gente que não entendeu Mas a galera externa né Então eu fico feliz Porque a gente conseguiu alcançar o objetivo Que era fazer a comunidade gostar da viagem Então a gente conseguiu Miramos no objetivo e deu certo Acertamos E como que tá a relação com o Didico Falou o Didico Mas o Adriano Já tá no grupo da escola O Adriano é um cara sensacional Pé no chão Humilde pra caramba O Adriano ele é o cara do cabeça verde É um cara povão Comunidade E não tinha como ser um outro artista Não tinha como ser uma outra imagem Pra representar a nossa comunidade Senão o Adriano A escola também gostou bastante Isso é o que importa E é um cara ativo pra caramba Pode aguardar aí Que ele vai aparecer em várias atividades da escola E agora Samba e Redo Vai ser eliminatória Vai ser encomendado Vai ser eliminatória A gente segue o formato tradicional A gente já explanou a sinopse Pros compositores da escola É ala aberta Então tem compositores externos também Concorrendo E a gente inicia agora No mês de avosto As eliminatórias E afinal Já tem a data Surpresa Surpresa Não posso falar Então pelo visto Vai ser um grande evento Pro Didico estar presente Com certeza Com certeza Tem bastante coisa pra vir aí Bastante coisa bacana Muito bom E agora só pra gente finalizar 2012 o Camis abriu A noite do especial Agora é 2023 Não, 2024 Desculpa Volta a abrir Tem alguma lembrança Daquele carnaval? Cara A viagem que a gente está propondo É totalmente diferente Do que foi proposto em 2012 Principalmente porque É um outro time É uma outra direção É um outro time De gestão de carnaval Então a gente propõe Um outro estilo de projeto Pra que a gente consiga A atingir aí O objetivo Que infelizmente Em 2012 Não foi atingido Então a intenção É abrir com bastante imponência Com bastante pegada De camisa verde e branco Com agressividade Se Deus e os orixados quiserem A gente vai conseguir Então ok João, obrigado SZD Carnaval 2024 SZD Carnaval 2024